E aí pessoal, aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com Warly, episódio número 16. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. Estou trazendo aqui mais uma convidada, a Pamelita, do canal Pamelita Sobreiro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu falei certo o nome? Pamelita Sobreiro? Exatamente. Então vamos lá então, Pamelita. Pamelita, conta pro pessoal de casa aí, o que a gente pretende fazer nesse vídeo? Magias. Eita, não vai mexer com o Harry Potter hoje então? Vamos. E eu serei seu assistente. Então vamos lá então. Eu acho que na verdade eu serei seu assistente, porque eu sou bem ruimzinho com magia. A Panja fez uma plantação enorme pra mim ali de semente, nem sabia que tinha tanta semente assim. Essa é a vantagem maravilhosa do Wormwood. Então, o Wormwood... Quando ele passa, as coisas crescem. Exatamente. Olha só. Pena que você não vê aí na primavera, né? É que tá. Eu tô aproveitando que a gente tá no outono, que eu vim aqui... Olha, mas é no semente. Cuidado aqui que tem um tentáculo aqui, hein. Eu ouvi. Você conhece ele, né? Escolha o nome pra ele. Qual é o nome que vem na sua cabeça? Nome do tentáculo? Robert. Robert, o tentáculo. Então você toma cuidado com o Robert, o tentáculo, Pan. Porque ele é agressivo. Eu vou ficar deixando essas plantações aí como presente do Arly, porque eu sei que o Arly precisa de muita comida. Exatamente. Eu só tô pegando uns itens aqui. Rapaz, olha, tem gemas. Eu achei que eu ia conseguir fazer só duas... Dois daquele amuleto que revive, mas tem um monte. Na verdade, eu tenho tanta madeira espalhada que a gente não precisa nem pegar a madeira tanto. É que o Bigger já veio, né? Então não precisa se preocupar tanto. Eu não aproveitei muito ele não, mas ele tirou um pouquinho. Uma boa pergunta que me perguntaram. Quem me perguntou foi o André Gutierrez. Talvez você deve saber melhor aqui a resposta da pergunta dele. Se você deixar o Bigger, ele continua no inverno, né? Essa parte nós conhecemos, né? Correto? Mas e no outono? Chega outro Beggar? Ou só pode existir um Beggar por mapa? Bom, eu nunca deixei o Beggar chegar até o outro outono. Porque eu sempre quis fazer a geladeirinha dele. A mochilinha. Ah, aquela Hibernation Vest? Sim. Não, aquela é o... Uma maravilha. Não, aquela não é. Aquela é roupinha, né? O que você tá falando é outra coisa, né? Não, aquela mochilinha dele que mantém os alimentos mais tempo. É, essa é outra, eu acho. Não, é feito com o negócio dele. Não, sim. É que o que eu falei, Hibernation Vest, é só um... É só uma roupa igual do Colefante, só que melhor. É, uma roupa muito melhor. Pra fazer a cartola, a gente precisa de seis. Então a gente tá tranquilo. Isso, eu vou fazer a máquina com uma cartola que eu... Que eu comprei um chapéu coco. Ai, caramba. Ai, eu acho tão bonitinho essa do chapéu coco. Eu também. Eu tenho um chapéu coco de verdade. Se um dia eu fizer uma facecam, eu vou usar ela. Eu acho tão legal o chapéu. Só que, pessoal, não se animem com essa notícia, tá? Aliás, eu queria te pedir uma coisa. Uhum. Faz uma mochilinha pra mim. Faço. Você precisa de grama? Eu não, tem aqui. Você quer uma mochilinha do Dragonfly ou você quer uma mochilinha do morceguinho? Eu quero a do morceguinho. Obrigada. Por nada. Leva pra mim. Essa mochilinha é bonitinha. O Bigger, felizmente, destruiu uma casinha de porco aqui pra cima. Quando eu levei o Bagger pra lá pra cima, eu fiz um belo corte. Porque, nossa, eu tive que dar a volta pra ele não pegar a vila de porcos. Nossa, foi uma chateação. Vamos aproveitar e fazer uma panela pros convidados. Pode ser. Pode colocar aqui perto da geladeira, tá? Beleza. Eu tirei minha panela. Eu queria dar um jeito nessa base minha. Ela tá tão nada a ver. Ah, em geral eu faço o cantinho da ciência, o cantinho da magia, o cantinho das coisas. Então. Eu não sei onde eu colocaria a magia. Eu faria um cantinho a mais, porque tá bem apertado. E se eu fizer aqui, ó, a magia? Desse lado, assim, aqui, ó. Aqui vai ficar os baús. Essa área vai descer até aqui pra baixo, nos baús. Pode ser, é só marcar. Tá, deixa eu fazer uma coisa, peraí. Vai ficar assim. Então só cabe um baú aqui. Caramba, deixa eu fazer mais um baú. Eu tô com uma convidada mesmo, mas a pôr me ajuda a cortar madeira depois. Ah, eu tô de boa. Se bem que, você tá vendo pra que você tá pedindo pra cortar madeira, né? Ah, é. Ah, mas você vai ter uma leve áurea só negativa. Ah, depois eu pronto as pinhas. Isso. Depois que acabar a sua sanidade, né? Porque, na verdade, ó, foi tudo pensado. Por que que eu quero que a sua sanidade vá embora? Porque a gente vai precisar de Nightmare Fuel. Verdade. Você viu? É tudo pensado aqui. Não é inventado na hora. Na verdade, é inventado na hora, mas a gente finge que não. Agora, eu vou transformar isso aqui em semente. Você precisava de semente? Não, eu tô ampliando as Dragon Fruit. Ah, tá. É que se você precisava de semente, já era. Não. Opa, pode plantar essas sementes também, a que tá estragando aqui, ó. No chão ali. Beleza. Na geladeira de cima, tá? Olha que maravilha. Com hormônios não tem desperdício de semente, você vai ter uma plantação gigantesca. Exatamente, ó. Não preciso nem de hortinhas. Então, vamos fazer, então. Opa, você tem madeira aí sobrando? Eu tenho. Umas 15. Tá, eu preciso delas. Obrigado. De nada. Agora, vamos começar os preparativos. Ah, só faltou o coelho, né? Quatro. O coelho a gente pega de manhã. Ah, só manhã. Temos quatro. Agora, eu preciso da cartola. Como eu tenho três skins. Não, na verdade, eu tenho duas skins e é normal. Eu quero usar essa aqui. Ok. Só falta o coelho. O coelho a gente pega de manhã. No mapa, você não sabe onde é que tem flores do mal, né? Senão a gente poderia usar. Não sei. Ah, que susto. Tá doido? O que eu fiz? Não, o bífalo veio correndo em cima de mim. Eu achei que ia estar me atacando. Ah, eu acho que eu nem voltou. Qualquer coisa que venha pra cima da gente no Don't Starve, a gente te assusta. Sim, é um mecanismo de defesa. Você já pula. Ah, eu achei uma árvore do mal no mapa. É, mas no mapa... Não, não estou ela, não. Mas a árvore do mal tem flores do mal em volta. Ah, sim, sim. É verdade. Aí você me pegou agora. E elas respaldam, eu acho, na lua cheia. Do lado delas? Vou fazer a limpa aqui nos bífalos. Porque já vai ser... É época de acasalamento, né? É provável. Não, se bem que tem mais um dia ainda, né? De outono. O inverno vai ser no dia 91. Então, nesse caso, eu acho que seria bom fazer pedra termal, né? É, seria uma boa. Estou com 5%, 5, 6, 7 de temperatura. O que você está fazendo aí em cima? Eu estou esperando amanhecer para ir atrás de pedra e coelhinho. Não, pedra tem aí, eu acho. Eu não sei onde o Quechava colocou as pedras. A pedra que eu preciso, na verdade, é flint. Minha cabeça é doida. Ah, tá. Ah lá, a gente sempre erra as palavras, né, irmão? Você precisa de quantos flint? Pedra. É, para poder fazer termostone, né? Eu só tenho uma. Eu tenho 17 aqui, eu te empresto um. Quantas que vai mesmo? É 3 ou...? Vai 3. Tá, eu vou te emprestar 4, então. Fica um de reserva para você. Obrigada. Nada. Passa ali para mim e rearma aquelas armadilhas, por favor. Eu vou atrás do coelho. Quando será que chega a próxima onda? Daqui uns 2, 3 dias. 2 dias, mais ou menos. Onda de cachorro, né? É. Ah, os coelhos não estão aqui. Ah, saiu um coelho. Agora eles saíram. Eu vou até... Tem que estar bem longe. Estava pensando em ir até a árvore do mal atrás das pétalas dela. Pode ir. Eu estou quase acabando de pegar os coelhos. Ah, não. Porque a gente já vai adiantando para a próxima máquina. Isso, exatamente. Aí deixamos do lado da outra para ficar bonitinho. É, o pessoal fica falando para mim tirar as máquinas. Para que tirar as máquinas? É tão bonitinho. É bonitinho. A de cartola? Deixa bonitinho as cartolinhas. Então? Até uma agradeciência bonitinha. Aí o pessoal fala, Bruno, você pode tirar a taxa, você não precisa mais dela. Tá bom, eu sei disso. Essa mania do pessoal, de misereio de recursos. Até aí a coisa mais fácil do mundo de conseguir. Chega uma hora que você fica faltando lugar para colocar tanta T. Não, é igual a máquina da ciência. A máquina da ciência, você vai destruir ela só por causa de um ouro e do... É, um ouro, dois logs... É, duas horas e... Eu nem lembro quanta queda de dólar. É, um, quatro, quatro. Um, quatro, quatro. Por que você vai perder o tempo? Cara, se você tem rei porco no seu mapa, você não tem o porquê ficar chorando por causa de ouro. Oi, tudo bom? Vieram dois cachorros atrás de mim agora. Vixe, onde você achou o cachorro? Provavelmente eu ia estar perdido, porque eu não escutei. Ah, deve ser do queixava, eu acho. O queixava renasceu ali. Rapaz, olha a plantação da pan. Tá aqui embaixo, hein. Viu que maravilha? Você nunca mais vai passar fome. Então, por que as minhas abelhas não estão produzindo mel, será? Tem flor aqui. Enquanto eu morro aqui, de fome, literalmente morro de fome. Vou dizer minhas últimas palavras. Que irônico, eu fiz uma plantação gigante, você vai morrer de fome. É, então. Prontinho. Come, come. Ah, ainda mais que eu usei a panela errada ainda, né? Eu usei a sua panela. Você não caminha mais rápido. Ah, eu coloquei a panela aí pra todo combinado que vier aí, não ficar passando perrengue. Ficar pedindo, né? É que nem a série com os inscritos, você viu lá? Ô, César, faz comida pra mim, César. Ô, César, ô, César. Coitado do César. O César não faz receita. Então. Bom, pessoal. O que você precisa pra fazer essa magna é bem simples. Quatro coelhos, já mostrei como pega. Tábua e um chapéuzinho. Então, vamos lá. Eu nunca lembro qual é o nome dessa máquina. Prestia Teotador. Prestia Teotador. Nossa, olha o nome disso. Bom, vai ser o inverno. Então, eu preciso de pedra, que eu não sei onde estão minhas pedras. Baú. Ah, achei. Baú. Tem tanto baú, Romelita. Ah, eu fui organizando as coisas aí. Eu fui vendo tudo caindo no chão, fui guardando. Eu tô praticamente a minha mãe. Vê as coisas caindo no chão, guarda. E você fez praticamente o que eu não fiz, né? Guardar as coisas. Normal. Ah, o pessoal falando nos comentários. Isso mesmo. Traz convidada. Só assim pra você ter uma base organizada. Na vida. É que, sabe, não é querendo se gabar, mas eu tenho uma touca já, né? Uma boina. Ah, depois a gente vai atrás de uma criança e a gente resolve isso. É, eu chamo de leão, isso não é zoeiro, porque... Ele é cara do leão. Aliás, sabe aquela história de deixar o filhote dele? É mito. É mito mesmo? Ah, que pena. Que pena, não. Não, pode matar, é mais carne. É que a história dele de você deixar pro outro dia, ela surgiu porque se você deixar o filhote mais os cachorros, aí sim ele aparece pra te pegar. Só que é com os cachorros, ele não vai virar o McTusk. Ah, o que achava, eu tava reclamando mesmo que ele tava com problema. Problema do que? Ah, de insanidade depois, por isso que ele morreu. Nossa, você foi parar lá em cima? Ou tem outro leão, você tem outro leão em cima, né? Tem outro aqui embaixo. Eu virei um mapa. Ah, eu sou muito ruim da ideia mesmo, né? Eu deixei minhas duas armas lá em casa. Eu só tô com uma lança que eu catei por aí com 33%, mas eu tô sem armadura. E minha oportunidade tá em 70%, a gente daqui a pouco vai ter a nativíduo. Ai, não, Leôncio. Vem aqui, meu amigo. Para, desiste. Não tem ninguém atrás de você. Pode voltar pra casa. Tranquilo. Rapaz. Vai, tu é ruim mesmo, hein? Ah, caiu uma boina. Caiu outra boina. Que bom. Aí a gente baixa minha sanidade e daqui a pouco a gente sobe ela de novo. Exatamente. Se a gente conseguisse sete pétalas, eu já resolvi o assunto. Pétalas agora ou se a gente encontrar outra árvore do mal? Ou então se a gente conseguisse que elas virassem flores do mal? Peraí, eu já sei, já sei, já tenho um plano. Você tem pétalas normais aí? De flor? Tá aqui no fogo. Você tacou tudo no fogo? Só se alguém aqui morrer e assombrar flor. Mas era isso que eu tava tentando pedir pra você. Mas se assombrar pétalas também vira? Aham. Eu vou pegar um pouco de pétalas aqui nessa área do pompom aqui pra cima, onde eu tô. Deve ter um pouquinho. Eu vou morrer por um bem maior. Exatamente, pô. Você vai dar a sua vida pela magia. Rapaz. Sim. Que estranho, né? Que coisa poética. É, poética. Não é estranho não, Bruno. É poético. É lindo. É lindo. Nome da magia. É só preciso de mais... O que é? Mais três pétalas. Você me espera na base? Eu tô na base. Pô, vê pra mim na máquina o que a gente precisa pra fazer aquele colar de revive. Eu sei que é... O que que é? Eu sei que é uma gema vermelha. Três ouros e dois combustíveis de pesadelo. Dois combustíveis de pesadelo? Tá. Se bem que nessa máquina aqui já é desbloqueado. Você pegou oito? Dezesseis. Ah, não. Tá bom, ixi. Então tá bom. Ótimo, excelente. É que teve um tempinho da hora que eu falei pra você até agora, então... Tá. É, foi bom você pegar dezesseis, porque eu precisava de tudo isso mesmo. É, é bom sobrar. Uhum. Legal que eu sou um Ormud catando florzinha. Sua sanidade tá lá embaixo. Ah, mas você vai morrer. Certo cabeça não, tá? Ai, eu com sou do Ormud. Você vai morrer. É. Ah, mas minha sanidade... Não, se quer do cabeça não, você vai morrer. Então, não tem tanta preocupação, senão... Pã, ó. Pega esse vinte aqui, ó. Recupera a sua vida, pra você poder fazer mais living log. Aproveitar, né, que você tá aqui, né? Tem litro. Quantos você precisa? É... Tá aí, com você já. Um. Sim, se você quiser, eu até deixo aqui pra você depois poder utilizar. O composto wrap eu posso usar? É, ele é fertilizante. Hum, verdade, né? Tá, eu quero fazer o cantinho dos mortos. Que coisa interessante, né? Pode ser. Deixa eu ver. Vem aqui. Nossa, as plantações não vão crescer mais. Fica aí de efeito. Hum, hum. Vem aqui, pão. Quando vier a primavera... Quando vier a primavera, nasce tudo. Vai ser aqui. Você quer que eu morra aqui? É, pode ser aqui onde eu tô, aqui nesse cantinho, assim, ó. Vamos assistir a comelita morrer. Ah, eu vou aqui eu me machucar. Você doer, amor. Só faltou a franjinha. Quê? Você não pode mais, né? Ah, eu preciso ter exatamente 20. Pera aí, deixa eu pegar lá mais um pouquinho, rapidinho. Tá. Adeus, mundo cruel. Adeus, comelita. Você ficou com um de vida? Eu tô com 14 de fome. Vou morrer de fome aqui. Ah, então tá bom. Na verdade, eu posso comer hot. Morreu, comelita. Hot. Hot. Eu aumento minha fome. Prontinho. É só você assombrar a pétala que ela vira. Agora eu posso fazer tudo em nightmare, fio. Pera, morreu. Agora depende de mim se eu posso te reviver ou não. Aguenta aí. Aguenta as pontas. Deu certinho, ó. Deu 13. Depois você vem buscar. Tá. Vem comigo que eu tenho que fazer as máquinas agora pra poder... Na verdade, eu já posso fazer o revive pra você, né? Você falou, né? Sim. Mas se quiser esperar aparecer onda de cachorro antes de me reviver, tudo bem, viu? Não. Pra quê? Quem sabe se morre de novo? Aí eu tenho dois esqueletos. Você que sabe. Que maldade. Cada esqueleto tem mais osso pra você fazer sopa? Então. Estreio, né? Fazer sopa com osso da pamelita. Canibalismo é don't starve, pode morrer de pobre. Você vê. Apesar que, tecnicamente, são os ossos de uma planta. O que não faz sentido. Hum. É. Não seria tão ruim fazer com os ossos dele. Faltou o living log. Nossa. Eu deixei pra aula o living log. Ah, não. Tá aqui. Tem sete aqui. Ó, eu dei bastante living log pra você. Uhum. Deixa eu só me aquecer um pouco. Bom. Prontinho. Deixa eu só usar a boina que eu não tô usando. Pra fazer a segunda máquina, temos tudo aqui. Vamos fazer a máquina com os braços da pamelita, né? Olha que coisa bizarra. E ainda nasceu um coelhinho. Agora podemos fazer a nossa... Eu não consegui fazer aqui o medelão com essa máquina. Estranho. Parecia estar desbloqueado. Na verdade, ele tá desbloqueado. Falta... Ah, falta um ouro. Por isso que eu não consegui. Eu acho que eu não tenho um ouro. Ah, o que a chave usou pra fazer as lances... A lances e as copacetes? Aham. Deixa eu ver. Tem uma pedra de ouro aqui pra cima. Ah, o importante é que a máquina tem. Tem. O mais próximo é lá pra cima. Tá, eu vou lá pegar o... O ouro pra você. Ah, não precisa de ouro. Fantasmas não precisam desses bens materiais. Não se apega, né? Fantasmas não se apega mais. Não, não precisa mais disso. Pronto. Só coloquei fogo na floresta inteira. E vou sair de fininho. Pô, Melita, você está pronta pra reviver? Ah, e com essa máquina eu consigo fazer, Melita. O que você havia dito. Pessoal, esse aqui é um revive. É só você passar em cima dele enquanto fantasma que você revive. Simples assim. Melita, quando você quiser. E a parte boa desse colar é que você não tem restrição de vida, né? Igual se eu tivesse dado um coração pra ela. Cadê ele? Ele quem? Eu estou aqui, Melita. Do seu lado, Flamita. Olha eu aqui. Ih, ela voltou sem visão. Coitado. Eu estou falando de amuleto. Você já usou? Mas ele não tem 20 usos? Não, aquele 20 usos é pra, se você usar ele, ele começa a aumentar a sua vida. Ah, tá. Eu nunca usaria aqui no Together. Ah, é. Primeira mão. Olha, primeira mão. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. E a palavra de hoje é magia. Pam, muito obrigado aqui pela sua presença. E em breve trarei você pra outro super vídeo. Pode chamar. Eu adorei participar. Adorei, inclusive, dar a minha vida pela magia. Foi uma coisa linda. Inclusive, eu achava que era pra isso mesmo que o Wormwood ia servir. Isso, e fazer essa plantação gigante que eu deixei aqui de presente. Eu vou lembrar de você por vários tempos, várias temporadas. Que comida que não vai faltar. Eu acabei usando o Wormwood pra todos os benefícios dele. Exatamente. Melhor demonstração. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.